Estamos de volta e hoje falando sobre a relação entre a alimentação e a saúde bucal das crianças. Bom, professora Paula, a gente falou dos alimentos que são nocivos aí à saúde bucal. Quais são os alimentos que seriam indicados, então, que ajudariam nessa higienização dos dentes? É, o que hoje a gente fala como alimentação ideal, alimentação saudável, que os alimentos sejam mínimo processados, impossíveis nessa fase, especialmente nesses primeiros anos de vida da criança. Então, os alimentos, frutas, nos lanches, por exemplo, quanto menos processado, quanto mais processado, mais rico em sódio e açúcar ele vai ser. E que se tem como hábito o espaçamento entre as refeições. O que a gente vê em crianças muito pequenas é que são dados muito alimentos, muito frequentemente. Aquela criança que é acostumada a beliscar. Então, o que acontece? Esses beliscos são com bolachinhas, são com salgadinhos, biscoitinhos. Então, a criança não faz a higiene bucal adequada, porque ela está sempre com o doce, com o açúcar ali na boca. E acostuma a criança dessa forma. Então, nas refeições principais, que ela deveria consumir uma quantidade maior de alimentos, onde vai estar a maior quantidade de nutrientes, de micronutrientes, ela acaba não consumindo, porque ela já veio, né, durante a manhã ou durante a tarde, com vários lanches pequenininhos, assim, que na verdade a mãe nem se dá conta. Se for perguntar, a mãe só percebe que ela não come bem nas principais refeições, mas não que ela passou a manhã ou a tarde toda beliscando. E aí prejudica também a questão da saúde bucal. E, professora Maria Lúcia, tem alimentos que são benéficos para a saúde bucal, que são indicados para a saúde bucal? Vamos dizer assim, primeiro tem que pensar que desde antes de nascer é o meu cuidado, né? É cuidar da gestante para a criança vir com uma formação adequada, né? Ter aleitamento materno no primeiro ano. E depois é o que a professora Paula estava falando, né? Quanto mais rico em fibras foram os alimentos, tipo fruta, que a criança morda, mastigue os alimentos, né? E é por causa que quanto mais processado vai ter açúcar, né? Então, e não precisa, nenhum de nós hoje precisa comer açúcar simples, né? E mesmo quando a criança ainda não tem o dentinho, né? Ela já tem, a partir dos seis meses, a gengiva mais durinha e ela consegue, pequenos grânulos, assim, na alimentação, ela já consegue fazer essa mastigação, né? Mas já consegue, e que é saudável porque é importante que ela estimule essa musculatura bucal. Então, também, isso é importante porque muitas vezes a prática é de liquidificar os alimentos, e não deve ser essa orientação. Apenas esmagar para que a criança consiga ter o processo. Começa a ser estimulada também. A professora Maria Lúcia acabou de comentar que é importante a mãe na gestação já cuidar. Eu queria que a senhora reforçasse isso, então, quer dizer, a mãe já ter esse cuidado porque isso vai acabar refletindo nessa criança que está por vir. Sim, porque eu acho que a criança vai refletir primeiro o hábito da família. Então, é super importante que a mãe tenha uma alimentação adequada, porque ela tem toda a questão de cálcio, tudo, da gestação. E hoje a gente sabe que com as condições que tu chega no mundo, vai depender muito das condições nutricionais futuras, né? Então, isso... E se tiver hábitos corretos na casa, a criança vai ter. Mas também não adianta eu querer que só a criança não coma açúcar. E todo mundo da casa coma açúcar. Então, tem que ser uma questão de mudança da família inteira, com uma alimentação variada, colorida. Bom, a gente comentou um pouquinho antes no outro bloco, mas eu gostaria que a professora Paula reforçasse agora, quer dizer, a gente está falando muito aí no que pode refletir na saúde bucal, mas a gente sabe que vários outros problemas são gerados a partir de uma má alimentação. Professora, para a gente poder encerrar, então, dê algumas dicas, então, para as mães, para que elas, enfim, cada vez mais cuidem dessa alimentação dos filhos mesmo. Acho que é importante, assim, principalmente nos... As vezes, assim, os erros que a gente vê justamente são por excesso de cuidado, né? Claramente. Então, eu acho que essa questão é importante. Não querer oferecer, assim, tem uma ansiedade de dar o doce para a criança, né? Só espera fazer o primeiro aninho para poder dar o doce. Parece que é o evento mais importante. Isso não é. Então, que consiga retirar e rever dessa forma, né? Então, dar os alimentos mais saudáveis, mais naturais possíveis e que eles, depois do primeiro ano de vida, a criança pode, sim, consumir, pode experimentar, mas que seja de uma forma controlada, né? Então, que ela porcione esses alimentos e que está em um dia da semana, dois dias da semana, isso vai substituir um lanche, tudo bem. Mas tem que ser controlado e, na verdade, quem tem que ter o controle disso, quem compra, quem oferece, quem... Essa organização é de responsabilidade da família, da mãe ou do pai, né? Não da criança. O que a gente vê hoje é que a criança pede e a criança é que determina, o que vai ser comprado, como que vai ser feito, quando que ela quer ou quanto que ela quer. Então, que seja invertida essa relação, né? Os pais tomando a frente dessa organização familiar e eles dando o exemplo. Porque a criança não tem essa consciência das possíveis consequências. É, e a gente tem claro que a criança não tem... Vamos dizer que o hábito alimentar tu cria na família. Eventualmente, na rua, no aniversário, ela vai comer. Mas esse não é seu hábito. Que o hábito é formado precocemente. Se ela não tiver tocando açúcar em casa todo dia, ela não vai ter esse hábito. Tá certo. Professoras, muito obrigada pela presença de vocês e pelas informações. Obrigada, obrigada. No próximo bloco, a gente fala sobre os detalhes da sétima semana da filosofia que acontece em São Leopoldo até a próxima quinta-feira. Tem também a previsão do tempo para esse início de semana em todo o Estado. A gente já volta.